Um homem foi baleado na cabeça junto a um café na brândoa, amadora, encontrando-se em estado grave. Uma transação de droga que correu mal é uma das explicações avançadas para a agressão. A PSP deteve o alegado autor do disparo. O tiroteiro ocorreu, este domingo, cerca das 13. 40 horas, junto a um café na Rua de Paia, na freguesia da Brândoa, uma via que corre paralela a dois importantes eixos rodoviários de Lisboa, a críl e a circular exterior da área metropolitana de Lisboa. Um BMW Série 1, com dois ocupantes, para à porta de um pequeno café e dele se aproxima um homem. O passageiro sai e cede-lhe o seu lugar, no que aparentava ser uma normal transação de droga. No entanto, o condutor, e presumível traficante, começa a discutir com o cliente, por motivações que só a investigação permitirá apurar e, subitamente, arranca, ouvindo-se, quase em simultâneo, dois disparos. Nesta altura, o passageiro começou a correr ao lado da viatura, que embateu com violência contra a parede de uma casa. O BMW imobiliza-se, o indivíduo abre a porta, atira o ferido para a rua e entra no carro. Os dois homens tentam a fuga, mas os danos no automóvel são extensos e impedem-no de circular. O pendura conseguiu escapar, mas PSP conseguiu deter o condutor. A vítima ficou prostrada no solo e foi assistida no local durante largos minutos por uma equipa médica do INEM, que depois o transportou para o hospital. Pugue por se tratar de um crime com utilização de arma de fogo, o caso foi logo entregue à polícia judiciária. O que foi? 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 Obrigado.